O jornalista Reinaldo Azevedo passou vergonha ao comentar o caso de Alexandre de Moraes e as ameaças à sua família. Essa história de que Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido porque seria diretamente interessado no caso dos dois sujeitos que ameaçam a ele e a família, isso é uma aberração, porque a ameaça não é feita a Alexandre, a ameaça é feita a um ministro do Supremo, que no caso é o Alexandre de Moraes. Vocês querem a prova irrefutável, a demonstração irrefutável de que essa tese é estúpida, é errada? Então bastaria alguém ameaçar os 11 ministros do Supremo e, portanto, os 11 deveriam se declarar impedidos e aí então, ora, os bandidos conseguiriam tornar um tribunal impedido. Quanta burrice! O ministro Alexandre de Moraes então se declarou impedido de julgar esses dois homens, ele se declarou impedido justamente porque o caso está relacionado a familiares dele. Quanta burrice! E aí Obrigado.